Meus amigos, estamos aqui direto do Alencar, onde aconteceu na manhã da tarde deste sábado, dia 9 de agosto, infelizmente uma tragédia aqui no distrito de Alencar. O Sargento Marcos e também o Cabo Inácio irão falar sobre o que aconteceu aqui. Sargento, o que o senhor pode falar sobre a estação aqui da polícia? É, no princípio é o seguinte, ao chegar aqui do local já se encontrava o Cabo Inácio, que já tinha tomado algumas providas cabíveis com relação ao isolamento, mas eu fiz o contato com o condutor no qual se encontra na via terra do Cabo de Ivan e ele me informou que trafegava sentido lá nessa carreira, trafegava sentido Iguatú a Icó. Enquanto de repente o outro veículo a Kombi saiu da paralela de uma rua vicinal, talvez do lado vicinal ou então no estacionamento, e no qual se encontrava estacionado e de repente aconteceu o fato dessa natureza que foi desagradar. No caso, quantas vítimas até agora, Sargento? Eu obterei aqui do Cabo Inácio, está no total de uma vítima fatal, que foi essa senhora aí que não foi identificada, porque não está portando o documento, já foi conduzida pelo Rabecão, e tem mais de umas sete vítimas ainda com lesões, que quem sabe o grau da proporção da lesão, entendeu? Mas foi socorrida pelo governo, pelo governo local e outros populares para o hospital local, aqui do Iguatú. Muito bem, isso aqui é o site iguatú.net, fazendo a cobertura dessa tragédia aqui do Distrito de Alegar. Sargento Marcos, da CPRV, em relação a essa área aqui, é complicado essa região aqui, não é, em relação ao acidente? É, o acidente é porque é complicado porque as coisas são imprevisíveis para acontecer, então para isso tem que estar muito atento, tem que ter muita cautela, perícia, entendeu? E demais é só pedir a Deus para evitar que aconteça o fato dessa natureza, entendeu? Obrigado.